Secretarista do Áudio Saúde antecipa em Goiânia e outras 60 cidades a vacinação contra a gripe H1N1. A campanha começa na próxima semana e vai ser destinada às pessoas do chamado grupo de risco. O secretário de saúde explicou que a campanha vai começar em 12 de abril em 61 cidades, inclusive Goiânia e região metropolitana. Nos demais 185 municípios, o início está previsto para 18 de abril. O Ministério da Saúde vai enviar a Goiás 1 milhão e 600 mil vacinas, 100 mil a mais que a população a ser imunizada. Poderão se vacinar crianças de 6 meses a 5 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, indígenas, portadores de comorbidades e profissionais da saúde. Quem está fora destes grupos não vai receber a dose pelo SUS. 70% dos óbitos de gripe A ocorrem nesses grupos. Se nós protegermos esses grupos de risco, nós teremos baixado 70%, podemos baixar em até 70% os óbitos por influência A. A Secretaria de Saúde atualizou os dados sobre a ocorrência de H1N1 em Goiás. São 10 casos confirmados e 5 mortes. Dos 5 pacientes que morreram, 3 pertenciam a grupos de risco. Uma gestante, um idoso e uma pessoa que sofria com pneumonia. O mapa do contágio está assim. Há registros em Goiânia, Cachoeira Alta, Quirinópolis, Rio Verde, Caldas Novas, Ouvidor e Planaltina. Em todo o Brasil, já foram registrados 444 casos da doença, com 71 mortes.